Fala galerinha do YouTube e ganhos criptomoedas como vocês, bora para mais um dia? Pois é, domingão né gente, o mercado cripto não para, isso mesmo, hoje estou trazendo para vocês aí esse jogo Play to Earn que pode fazer muito sucesso, isso mesmo gente, porque olha só, no mercado cripto assim, nós trazemos projetos e os projetos analisados por vocês, eu trago meu ponto de vista, faço comparações e vocês ali ver se vale a pena ou não, isso mesmo né gente, então eu trouxe esse projeto aí que quem já está há um bom tempo no mercado criptomoedas vai se lembrar aí do nosso querido Axie Infinity, quem é que não se lembra aí do Axie Infinity, Axie Infinity que no seu topo gente chegou a assustar muita gente ali com aquela valorização gigantesca, batendo ali quase 160 dólares, isso mesmo e olha só que lá atrás gente, foi muito desvalorizado quando bateu menos de 40 centavos de dólar ali no seu início e quando menos esperaram, o Axie Infinity se tornou ali um dos projetos mais falados, um dos jogos mais jogados de batalhas épocas e muita gente ganhou dinheiro dinheiro aí com Axie Infinity, isso mesmo gente, então tem que ficar de olho porque olha só, os projetos que nascem no mundo cripto são dessa forma, os caras trabalham, trazem um projeto legal, mas depende ali do apoio da comunidade, quando a comunidade encontra né, na verdade ali algum ponto que é interessante para ela, a comunidade cai em peso em cima daquele projeto e olha só, Legacy of Monsters, isso mesmo, os caras estão em fase de pré-venda e é um play to earn ali né, para colocar assim né, que você ganha, você luta ali para ganhar o SDT, isso mesmo né gente, então é uma criptomoeda que traz ali, é uma economia legal né, onde você vai ganhar criptomoedas ali ao disputar batalhas épocas, então com isso tudo ali, é um jogo que chega para o mercado cripto com grande potencial, luta por o SDT, isso mesmo, Legacy of Monsters é um jogo pioneiro, Fight for SDT, essa categoria ajuda a economia dos tokens ali, recompensar jogadores, enquanto olha só gente, o Legacy of Monsters que é o LON né, o token ali do jogo, se torna ainda mais valioso né, olha só, eles já trouxeram para vocês aqui o trailer né, mostrando ali né, mais ou menos como que vai ser ali né, trazendo tudo isso aí para vocês e isso aqui já dá uma ideia né gente, do que pode acontecer ali com esse projeto, olha só que legal né, os caras já estão ali desenvolvendo tudo, trazendo ali né, digamos ali uma ideia de como serão essas batalhas épocas, e é isso aí né, que o pessoal que investe no mercado criptomoedas quer ver né, porque nós queremos ganhar dinheiro, e se for jogando um joguinho legal, trazendo um joguinho de batalha, onde nós podemos ganhar o SDT ao jogar esses jogos, nós podemos nos dar muito bem, olha só que legal né gente, então você tem que observar, eles trazem ali diversos personagens, cada um desses ali tem o seu potencial né, tem ali o seu número de habilidade e isso ali vai trazer para você uma ideia do que nós podemos né, observar nesse jogo, olha só, desbloqueie monstros, isso mesmo, basta bloquear seus tokens long e ganhar um monstro grátis com habilidades e estilos de jogo, então você vai bloqueando ali, vai ganhando ali né, personagens para você poder participar ali dessa batalha, energizar, aumente o nível do seu monstro com runas que fortalece suas habilidades e desbloqueie o novos níveis, e meu amigo não é brincadeira não, até que é uma ideia muito legal, aventura infinita, cada monstro tem forças únicas baseadas em seus genes, as possibilidades são infinitas, aí você observa ali os últimos lançamentos né, dos monstros, você vê ali a coruja, caranguejo louco né, o cacto, então é realmente ali toda uma cena que é montada para que você possa ter uma experiência ali, única e imersiva ali no Legacy of Monsters, então vamos passar agora para a parte do roteiro, eles vêm ali com o lançamento do site, divulgação em mídias sociais, implantação do seu token e anúncio de colos e parceiros, é meu amigo, então toda a estratégia já está sendo feita, passam agora para a sua fase de pré-venda né, depois você vem ali com o lançamento do jogo Fight for USDT, e você tem ali a lançamento do sistema né, com o bunch para o USDT, lançamento do mercado DeFi, primeira listagem corretora de criptomoedas Tier 2 né, passa para uma outra fase ali de marketing fortíssimo né, marketing massivo no Discord e Twitch, anúncio do Embaixador Tier 1, segunda listagem uma corretora de criptomoedas Tier 2, terceira listagem uma corretora de criptomoedas Tier 1 também, primeiro evento internacional né, quarta listagem corretora de criptomoedas Tier 2 e nova atualização do GameFi, então os caras estão né, prontos para poder ali trabalhar levar essa criptomoedas ali para lugares muito distantes, então conheço aí né, esperamos ali que a sua comunidade né, venha também ali né, conhecer esse projeto, porque todo projeto de criptomoedas ele depende de uma forte comunidade, isso mesmo, observa ali que Legacy of Monsters já bate 2.382 pessoas né, para colocar assim, alcançadas aqui dentro do aplicativo ex-antigo Twitter, onde eles trazem ali todas as informações, onde eles vão fazer todos também ali, digamos ali, avisos né, que eles vão trazer para vocês e você vê ali que já tem né, no caso ali, youtubers famosos ali, youtubers ali de alta influência do mercado cripto, começando a falar do projeto ali da Legacy of Monsters, você vê que aí o Professor da Web 3.0 né, também falou aí a respeito do projeto né, outras pessoas também né, virem trazendo ali né, tudo aquilo que podem fazer para contribuir para que essa criptomoeda né, se torne digamos ali um projeto gigantesco né, olha só, você vê ali né, Legacy of Monsters né, introduziu uma nova geração de GameFi né, economia GameFi e isso ali traz para você uma grande possibilidade né, é meu amigo, olha só, Benziga né, é cara, não é brincadeira não né, são veículos de complicação criptográficos ali, muito conhecido no mercado de criptomoedas e esse jogo pode se tornar o novo Axie Infinity, os caras estão indo para cima com tudo, esse projeto ali pode bombar nas redes sociais e é justamente isso aí que nós estamos procurando né, bora ficar de cima ali né, olhando né, porque daqui a pouco o povo começa correndo as colinas para poder participar deste projeto, ainda mais sem continuar ali nessa força toda, gente, é aquele negócio, eu trago o projeto para vocês, vocês fazerem as suas próprias análises, tiram as suas próprias conclusões né, e ver ali né, se vale a pena ou não investir no projeto. Para você comprar, você vai ter aqui no site quando você entrar escrito pré-venda né, escrito pré-venda, você vai clicar ali em pré-venda e quando você clicar em pré-venda, você vai ser direcionado aqui para o site onde você vai poder comprar ali né, na pré-venda ali da Legacy of Monsters e olha só, é fácil gente, conectou a sua carteira né, você vem aqui né, e compra ali a sua criptomoeda, bora ficar de olho, bora ver o que vai acontecer, é gente, vou deixar aqui também todos os links oficiais, você pode acessar o White Paper, acessar tudo aquilo que você precisa para tirar ali as suas próprias conclusões, bora ver o que vai dar, o que você acha? Coloca aí nos comentários, sua opinião é muito importante, gostou do vídeo? Deixe seu like, ainda não se inscreva no canal, forte abraço para você e até o próximo vídeo!